Infelizmente foi dessa forma terrível que aconteceu mais uma tragédia ambiental sem precedentes que pode cortar 75% do abastecimento de água potável e as pessoas já estão correndo para os supermercados. Daqui a notícia do Portal G1 que diz assim, vazamento de ácido em Rio deixa 75% de Joinville sem abastecimento de água, diz Prefeitura. A estação de tratamento de Cubatão, que abastece 34 dos 43 bairros da cidade, foi fechada. Com desastecimento, os moradores de Joinville correram para os supermercados para comprar galões, pessoal. O vazamento ocorreu após um caminhão que carregava o ácido sulfônico tombar e pegar fogo. É interessante ressaltar que tudo isso aconteceu nas Serras da Dona Francisca. Em Joinville o produto escorreu e chegou até o Rio Seco, que deságua no Rio Cubatão, o que formou, pessoal, infelizmente uma espuma branca que tem matado todo o ecossistema da região. Por causa desse incidente, o abastecimento de estação da ETA, que fica na região de Cubatão, vai ser interrompido e ele que abastece 100% da cidade, de acordo com a Prefeitura. O ácido sulfônico é altamente corrosivo, pessoal, e ele infelizmente pode causar irritação das vias respiratórias e também problemas sérios na visão. Ele ainda está destruindo completamente o ecossistema da região.